Alô pessoal, esse é o canal Sinuque do Recanto, gravando aqui de onde? Carlos Augusto, uma partida de quem? Maxi, Everton, Everton e Maxi, ao vivo para todo o Brasil, canal Sinuque do Recanto, curta e compartilha nosso canal O homem é perigoso Maxi, se brincar perdeu Sexta-feira, Sexta-feira, quase, Everton, quase que batava, hein? É o canal Sinuque do Recanto Ei, Carlos, pode? Não pedi, não pedi licença, já cheguei achando que era dono, né? Maxi, Maxi, ao vivo Canal Sinuque do Recanto Carlos Augusto Canal Sinuque do Recanto, direto, bar do pé de manga Do meu amigo Carlos Augusto, presente, ao vivo Calma, Maxi, vai devagar Vai mais devagar, moço Olha, tá bonito o fundo lá, com aquela luz lá embaixo, hein? Canal Sinuque do Recanto Curta e compartilha nosso canal Se inscreva, esse é o Carlos Augusto O próprio é tato, bar do pé de manga Oferecimento Bar do pé de manga E capas tabosa Ao vivo do Brasil Canal Sinuque do Recanto Maxi, Webberton Direto, bar do pé de manga Bem jogada Bem jogada, mas a força não chegou, hein? Bom, não é fácil, mas não ficou muito bom, né? Vamos ver o que que dá Vamos ver o que que dá Perdeu Perdeu Perdeu, eu falei Eu falei, abaixei, chegou lá, tu perdeu Eu falei que tu não ia matar, né? Quase cai, velho Mas não caiu O quase não é É o todo, né? Canal Sinuque do Recanto Ao vivo Direto do bar do pé de manga Oferecimento Capas tabosa E Carlos Augusto Bar do pé de manga É, amigo O jogo se complicou mais, hein? Um pouquinho, hein? O jogo se complicou um pouquinho, hein? É o bar do pé de manga Do dia Do Carlos Augusto Era isso mesmo, Marcos? Era isso mesmo, hein? Não era, né? Não era isso, não Não era isso, não, hein? Vamos ver o que que dá no jogo É, jogou muito Jogou muito Pode ter perdido a cenoura Pode ter assinado a sentença Vamos ver o que que ele faz Ele pode matar e ganhar o jogo, hein? O Heberton Na jogada, hein? Ô, Tom Heberton Você não esperava isso, né, ué? Agora vem do Max É o Max ao vivo Agora Vamos ver o que que dá A partida, hein? Isso, velho Vai, ganhou 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 Eita Ganhou 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 Ganhou